Vejo quem criticou me aplaudindo, isso me causa ânsia e o reboliço Sei quem tava comigo no início, isso sim me arranca o sorriso Ligeiro com os contras eu tô blindado, quer pegar carona chegou atrasado Rodeado de uma pá de conhecido, mais amigo mesmo, três ou quatro Vi apertar minha mão depois sumiu, quem dizia me amar também sumiu Que se foda são casos passados, tu vai nascer e vai morrer sozinho Sete pra meu caixão, ninguém vai contigo Não, 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 não Corte na jack, aperta um beck, que o joker espalhecer Semana corrida, os trampo não vira, tô por aqui pra mandar se fuder Mas pelo bem, pelo mal, sei que não cheguei aqui à toa Quem rega, cuida da planta, certeza a colheita vai ser boa Corte na jack, aperta um beck, que o joker espalhecer Semana corrida, os trampo não vira, tô por aqui pra mandar se fuder Mas pelo bem, pelo mal, sei que não cheguei aqui à toa Quem rega, cuida da planta, certeza a colheita vai ser boa Corte na jack, aperta um beck, que o joker espalhecer Semana corrida, os trampo não vira, tô por aqui pra mandar se fuder Mas pelo bem, pelo mal, sei que não cheguei aqui à toa Quem rega, cuida da planta, certeza a colheita vai ser boa Estúdio, mídia, em favela Vejo quem criticou me aplaudindo, isso me causa ânsia, um rebolício Sem quem tava comigo no início, isso sim, me arranca o sorriso Ligeiro com os contratos blindado, quer pegar carona, chegou atrasado Hoje é do chapá de conhecido, mais amigo mesmo, os três ou quatro E aperta minha mão, depois sumir, que dizia minha madama e sumiu Que sem foda são casos passados, o joker vai nascer e vai morrer sozinho Sete palmas e um caixão, ninguém vai contigo Corte na jack, aperta um beck, que o joker espalhecer Semana corrida, os trabo não vira, tô por aqui pra mandar se fuder Mas pelo bem, pelo mal, sei que não cheguei aqui à toa Quem rega, cuida da planta, certeza a colheita vai ser boa Corte na jack, aperta um beck, que o joker espalhecer Semana corrida, os trabo não vira, tô por aqui pra mandar se fuder Mas pelo bem, pelo mal, sei que não cheguei aqui à toa Quem rega, cuida da planta, certeza a colheita vai ser boa Estou de um beijo em favela Estou de um beijo em favela